Tudo bom, pessoal? Continuando naquela linha de gravar vídeos pra vocês, usando a lousa eletrônica, trazendo pra vocês aqui um pouco de informação no mesmo nível que eu tento trazer pras aulas de pós-graduação e mestrado, eu tento usar quase os mesmos templates que eu uso pra apresentação e aprendizado deles. Óbvio que aqui a gente vai falar de uma forma mais simples, óbvio que a gente vai tentar falar aqui de uma forma mais rápida pra esse vídeo não ficar muito longo, mas eu vou tentar trazer pra vocês um pouquinho de conhecimento sobre a questão do EB2, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre uma série de coisas que vai gerar polêmica, que vai ensinar pra vocês um pouco mais de como isso aqui funciona e eu espero que vocês consigam entender melhor aí. Até quando vocês estiverem conversando com outros profissionais, com outros advogados, vocês vão ter aí uma terminologia melhor, vocês vão ter um conhecimento melhor e vocês, quem sabe, até vão poder ajudá-los mais a montar o seu processo, ok? Vamos lá, então vamos falar sobre o EB2, o EB2 que é um Employment Based, por isso as iniciais de EB2, opa, deixa eu fechar aqui, que são as iniciais de Employment Based, ou seja, baseado numa oferta de emprego, tá? De segunda preferência, segunda categoria, conforme descrito na INA. Vamos lá, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é vamos começar do princípio, né? Muita gente começa a falar EB2, ah, EB2 é isso, é aquilo, precisa disso, precisa daquilo, tem isso, tem aquilo. Vamos começar do básico, pra gente entender a estrutura, e na hora que a gente entende a estrutura, a gente vai começar a entender o que vem em cima dessa estrutura. Vamos começar pelo pilar, pela fundação, na verdade, dessa construção. Primeiro, terminologia básica. EB2 não é visto. Já vou começar chocando vocês aqui. Não, o EB2 não é visto. Se vocês pegarem o meu vídeo anterior, onde eu explico sobre o E2, vocês vão ver que a definição legal de visto é o stamp no passaporte concedido por autoridade consular dentro da sua jurisdição. Ou seja, um consulado de, sei lá, de Porto Alegre, pode conceder um visto numa pessoa aplicando em São Paulo? Não pode. É o consul daqui, o consul dali. Ele é que é a autoridade dentro daquela jurisdição dele. Ok? Então, lembra, EB2 não é visto, porque você nunca vai ver um EB2 estampado num passaporte. Consequentemente, ele não é um visto. Quando você tem a sua entrevista no consulado, você foi fazer a sua entrevista pro seu processo de EB2, o consul resolveu, o agente consular, o consul resolveu conceder, aprovar o seu processo. O que você vai ganhar? Um visa package. Não é um visto estampado. Então, lembrem disso. Visto é outra coisa. EB2 não é visto. Mas a INA chama de visto. Por quê? A INA tem um monte de coisa ali, que ela usa terminologias que eu, particularmente, não acho adequadas. Até porque o legislador nem sempre, e não necessariamente, é também um jurista. Então, ele vai usar terminologias que ele compreende. E isso acaba acontecendo. Então, por exemplo, EB2, os EBs, na verdade, em si, não são vistos. O green card, eu acho errado chamar de residência permanente. Por quê? Se é permanente, por que eu preciso renovar a cada 10 anos? Não, mas aí, se não é cidadania. Ué, mas cidadania também tem forma de perda de cidadania. Então, se a ideia é você renovar um green card, ele não é permanente. A cidadania também não é permanente, porque você pode perder a sua cidadania. Então, tem diversos debates aí que não vêm ao caso. Então, a terminologia visto, na minha concepção, na concepção técnica, ela não é apropriada para esse tipo de processo. Mas vamos chamar de visto, porque a INA o chama assim. Certo? EB2 não existe. Perdão, EB2, N e W, não existe. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando isso aqui para vocês. quando você faz o julgamento de um determinado processo, você tem a categorização objetiva e a categorização subjetiva. Os requisitos para a EB2 são uns. Os requisitos para o interesse nacional, a gente vai até falar sobre a Ananazaro mais pra frente, os requisitos para o interesse nacional são outros. Então, nós temos duas situações onde elas vão ser julgadas separadas dentro de um mesmo processo e lá no final a decisão das duas vai servir para aprovação ou negativa, tá? Mas EB2 é uma coisa e vai ser julgado de uma forma e o N e W é outra coisa e vai ser julgado de outra forma dentro de um mesmo processo. Eles são separados, mas eles correm juntos ali. Então, EB2, N e W não existe. Como uma frase só. EB2 é uma coisa, N e W é outra, eles vão juntos dentro de um processo. Então, você pode colocar, no mínimo, um tracinho aqui para separar, que é um EB2 com as suas características dentro da modalidade National Interest Waiver, certo? Não existe pleito imigratório. Nossa, isso aqui para mim é a morte. Quando alguém chega falando para mim eu estou fazendo o meu pleito imigratório. Primeiro, se você usou essa terminologia, você está seguindo a pessoa errada no canal errado com a terminologia errada e essa pessoa não é um advogado ou se fosse um advogado deveria estudar mais. Por quê? Porque quando você usa a definição de pleito, tá, no âmbito jurídico, pleito é um substantivo masculino que vai se referir a uma questão judicial, um litígio ou demanda. Defesa de pontos de vistas contrários que estão em discussão. Então, quando a gente fala num processo migratório ou processo de imigração, primeiro, ele não corre em âmbito jurídico. Ele corre em âmbito administrativo. Ou seja, a utilização do termo pleito é muito mais para pintar o palhaço de colorido do que efetivamente demonstrar para você o que você está entrando. Você não tem um pleito, você tem um processo, tá? Segundo, ali, quando você faz uma solicitação, você não está entrando numa questão judicial e nenhum litígio. Você não tem um conflito de partes. Não é imigração contra você. É você fazendo uma solicitação de um determinado processo, de um determinado direito, de um possível direito que possa ser aplicado a você, tá? Então, não é nenhuma questão judicial, nenhum litígio e nenhuma demanda para você chamar de pleito. Então, quem usa a terminologia pleito imigratório está falando uma grande besteira e não tem a menor ideia do que está fazendo. Imagina se essa pessoa vai ter ideia do seu processo. Então, vamos lá. Já entendemos que a terminologia está errada. O certo é processo migratório ou processo de imigração, tá? Processo imigratório também não está certo, ok? Vamos lá. As partes do processo são, primeiro, aplicante, acompanhante, que é o cônjuge. Cônjuge não é dependente. E aí vocês vão ver que essa terminologia faz uma diferença imensa, porque quando você tem dependente em algumas categorias de vistos, e lembra, o EB2 não é, mas em algumas categorias de vistos, os dependentes não têm direito à autorização de trabalho. Eles não podem trabalhar. E, em alguns casos, o cônjuge, sim. Então, você tem que usar a terminologia correta para saber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Aplicante, acompanhante, que é cônjuge, e dependentes. Quem são os dependentes? Filhos menores de 21 anos, solteiros não emancipados, e algumas outras exceções que a gente pode falar num outro vídeo. Porque, senão, a gente vai complicar demais, vai trazer a coisa muito complexa para cá, mas existem outras exceções que podem ser aplicadas na categoria de dependente, seja dependente físico, emocional ou financeiro, mas que a gente vai falar num outro vídeo, não vamos falar aqui especificamente. Continuando, terminologia básica também. RFE. O que é RFE? Muita gente pergunta, o que é uma RFE? É um Request for Evidence. Você protocola o seu processo, que não é pleito, é processo. Você protocola o seu processo, dá sequência, o agente pode falar assim, poxa, mas eu estou com um pouco de dúvida com relação a essa questão, eu queria mais documentos para reforçar isso aqui, esse documento aqui não está claro o suficiente para mim, eu quero um esclarecimento sobre ele, e esse daqui especificamente, eu não entendi nada, eu quero que esclareça especificamente este documento. Isso ele vai mandar através de um documento que se chama RFE. E a RFE serve para reforçar as afirmações, para trazer novas informações, para colocar mais esclarecimentos dentro de um processo. Isso é uma RFE, Request for Evidence. AOS, que muita gente pergunta, ué, mas eu ouvi um termo AOS, né, o AOS. O que é um AOS? É Adjustment of Status. Existem duas modalidades. Se você está dentro de um visto temporário e está mudando para outro visto temporário, ou status temporário, mudando para outro status temporário, não é visto, é status, você já está dentro dos Estados Unidos, isso se chama mudança de status. quando você está mudando de um status temporário ou um outro visto, que a gente pode dar uma série de exemplos aqui, inclusive pessoas que estejam indocumentadas quando casam, né, você entra com um ajuste de status. Ou seja, quando você está mudando para um visto temporário, um status temporário, é mudança de status. Quando você está mudando para uma residência permanente, um green card, mais especificamente, você está fazendo um ajuste de status. Certo? O visto EB2 é uma categoria de visto, entre aspas, que agora vocês já sabem como funciona, né, então, uma categoria de visto de imigração para os Estados Unidos, ou seja, é uma das categorias que a INA prevê como concessão de green card para seus qualificados, ou seja, as pessoas que se qualificam dentro daquelas questões previstas na INA, elas são aplicáveis para o EB2, não estamos falando ainda de National Interest Waber, tá? É reservada para profissionais com habilidades avançadas em graus acadêmicos, ou em graus acadêmicos avançados. Para se qualificar para um visto EB2, o requerente precisa atender a algum dos seguintes critérios. Agora a gente vai falar aqui de forma diferente. Aqui são os critérios que a INA traz para vocês. Muitas pessoas, e muitas vezes vocês vão ouvir dizer, não, são seis, você precisa atingir três, se você tiver três, você está qualificado para isso. Via de regra, é isso, tá? Mas eu criei, eu não trouxe aqui, mas eu criei, e quem faz pós-graduação ou mestrado comigo sabe disso, e eu explico isso em aula, eu criei onze requisitos. Certo? Então a INA vai trazer para vocês seis requisitos, dos quais vocês precisam atingir três. Daniel Toledo vai trazer para vocês onze requisitos, dos quais vocês precisam atingir seis. Certo? Os meus critérios estão um pouco mais seletivos, porque eu acho que a gente vai ter um pouco mais de confiança processual, um pouquinho mais de segurança processual. Quer dizer que é cem por cento garantido que você vai ser aprovado se você protocolar um processo conosco? De forma alguma. Quem garante processo é mentiroso. Quem diz que ah, eu tenho cem por cento de aprovação... Mentiroso. Foge. Foge, porque você vai ter dor de cabeça. Advogado, primeiro, não pode garantir resultado. Segundo, ele vai deixar muito claro para você que existem riscos, esses riscos vão ser administrados quando vocês trabalham juntos. Certo? Então vamos lá. Possuir um grau avançado superior ou pós-graduação ou mestrado, etc. Ou equivalente com mais de cinco anos de graduação e cinco anos de experiência dentro da área. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que se graduou há mais de cinco anos e nunca trabalhou na área. Então não faz a menor diferença. Você se graduou em engenharia termonuclear e aí você trabalhou como, sei lá, como administrador de uma fazenda. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Você se formou em psicologia e aí você foi abrir uma loja, uma papelaria. O que isso vai fazer diferença? Nada. Você pode ter muitos anos de experiência como empresário na papelaria, que é outra categoria. Mas você não vai conseguir usar o seu diploma de psicologia aqui. Então é importante ter cinco anos mais cinco anos. Cinco anos de graduação com pelo menos cinco anos de experiência dentro da sua área para poder aplicar naquela área específica. demonstrar habilidades nas áreas de artes, ciências, pesquisas e esportes acadêmicos esportes ou acadêmicos como professores, palestrantes, etc. Essa é uma categoria, essa é outra categoria. Aqui são cinco anos de experiência com nível superior, aqui são dez anos de experiência mínima sem nível superior. Ok? Além disso, os candidatos devem ter uma oferta de emprego dentro dos Estados Unidos e obter uma certificação de trabalho junto ao DOL. Vamos voltar aqui porque isso aqui é extremamente importante. Nós estamos falando de EB2, não estamos falando ainda de National Interest Waiver, ou seja, todo EB, com exceção do EB5, ele exige uma oferta de emprego, tá? Então, na categoria EB2, que não estava falando ainda de NW, nós precisamos ter uma oferta de emprego e uma certificação do departamento de trabalho. continuando, é importante observar que o visto EB2 tem um processo de aplicação detalhado e pode ser bastante complexo em documentação e comprovações, tá? Então, o que nós precisamos também trazer? Registro acadêmico oficial mostrando que você possui um diploma, diploma certificado ou premiação semelhante a uma... ou prêmio que tenha alguma coisa relevante com a sua área de atuação, universidade, escola ou outra instituição de ensino relacionada à sua área de habilidade excepcional. Cartas de empregadores atuais, anteriores, documentação de pelo menos 10 anos de experiência em tempo integral da sua atuação. Primeiro, aqui nós estamos falando do Exceptional Ability, aqui do Extraordinary Ability. Então, nós precisamos cartas de comprovação. Lembra uma coisa para falar... Vamos falar de cartas aqui também de uma forma bem genérica para vocês entenderem. Carta de recomendação. O que é a recomendação? É quem trabalhou ombro a ombro com você, lado a lado. Viu você trabalhando, viu você atuando diretamente, enxergou você ali, participou com você. Isso é recomendação. Referência. Lembra do ponto de referência. Onde fica o posto de gasolina? Na frente da padaria do José. Quer dizer que você conhece a padaria do José? Não. Mas você sabe que ela está ali. Então, referência é quem conhece aonde você estava, conhece o seu trabalho, ouviu falar sobre o seu trabalho, mas não necessariamente trabalhou diretamente com você. licença para exercer a profissão ou certificação caso você, caso a sua profissão exija isso. Existem casos onde as pessoas não precisam ter uma licença, não precisam ter uma atualização. Por exemplo, administrador de empresa. Você não precisa ter uma inscrição no conselho regional de administração para ser um administrador de uma empresa. Certo? Mas para ser um advogado você precisa. Mas para ser um engenheiro você precisa. Para ser um psicólogo você precisa. Um médico você precisa. Então você vai ter, se for exigida a inscrição e a qualificação e a licença você precisa ter. Prova de que você recebeu um salário ou outra remuneração por serviços que demonstrem a sua atividade. Ou seja, não adianta você ter um salário de R$ 1.500 e dizer que você é um projetista da NASA para a nova base em Marte. É incompatível. Ah, mas eles me pagavam por fora. Bom, sinto muito. Nós precisamos demonstrar que você vai ter a capacidade de receber salários acima da média. Lembra? Quando a gente fala em EB, principalmente EB2, nós estamos falando em above the average. Um EB1 é bem acima disso e um EB3 é bem abaixo disso. Mas quando nós falamos em EB2 nós estamos falando tudo aqui é above the average. Acima da média e não necessariamente você está no mesmo nível da grande maioria das pessoas. Filiação a uma associação de profissionais. Isso também é uma das questões que eu acho que são importantes. Se você é um comerciante associação a associação de comércio. Se você é um médico se associa a associação de médicos. Se você é um psiquiatra associação de psiquiatras e por aí vai. Reconheça o aumento por suas realizações e contribuições significativas na área na indústria ou área onde você atua com seus pares. Então é importante você ter ali alguém que te reconheça. Seja através de um prêmio seja através de uma carta de recomendação seja através de uma nota seja através de uma moção de aplauso isso é muito comum a gente receber aqui moção de aplauso principalmente de câmara de vereadores uma entrevista que você deu de destaque um artigo que você escreveu que teve um maior destaque ou algo que possa te colocar acima da média tá? Isso é importante nós termos. Evidências comparáveis com elegibilidade também são aceitas e aí vocês vão colocar este site aqui neste acesso aqui vocês vão conseguir acessar todas as qualificações que a USIS solicita. Bom pessoal então agora nós vamos falar sobre Professional Plan Professional Plan é totalmente diferente de Business Plan e quando a gente fala em Professional Plan eu tenho algumas ressalvas quer dizer que as minhas ressalvas elas devem ser a preocupação de todo mundo que quer fazer Professional Plan óbvio que não cada caso é um caso cada situação é uma situação eu particularmente não acho legal pelo momento em que nós estamos nos Estados Unidos fazer um Professional Plan eu prefiro um Business Plan se a gente conseguir ajustar talvez um Business Plan de consultoria talvez um Business Plan de terceirização de serviço alguma coisa assim mas eu prefiro um Business Plan mas vamos explicar o que é o Professional Plan tá? Professional Plan é um plano profissional em um EB2 dentro da modalidade National Interest Waiver é importantíssimo ter um desenho de quem é o profissional e quem ele vai atingir qual o meio que ele vai atingir qual é a área que ele vai trabalhar qual é a especialização dele e o que ele vai ser importante para os Estados Unidos tá? Então o Professional Plan é um resumo descritivo dos detalhes do plano de trabalho do profissional nos Estados Unidos demonstrando como as suas habilidades experiências e contribuições serão aplicadas dentro de um campo específico ou seja onde ele tem a qualificação onde ele tem a titulação e onde ele tem a expertise esse plano deve demonstrar o trabalho que o trabalho do indivíduo beneficiará os Estados Unidos e como ele se encaixa em critérios de concessão do N e W tá? o plano geralmente inclui informações sobre o emprego futuro é aí que pega pra mim na questão do Personal Plan a gente tem aqui uma situação onde você vai dizer que você vai procurar um emprego talvez o agente pode ter aí uma má interpretação num sentido ele vai procurar um emprego se ele vai procurar um emprego talvez ele tire o emprego de um americano tirou o emprego de um americano já não entra mais dentro do interesse nacional esse é o meu problema não estou dizendo que quem faz Business Plan está errado só estou dizendo que na minha escolha eu sempre tenho tendência em ir mais para Business Plan ao invés de Professional Plan certo? vamos falar então do Business Plan Business Plan para um visto entre aspas já expliquei pra vocês porque EB2 na modalidade NW é um relatório detalhado que descreve o tipo de negócio e empreendimento que será proposto pelo requerente pelo aplicante o Business Plan para um EB2 na modalidade NW é uma parte fundamental para demonstrar como o negócio proposto beneficiará os Estados Unidos justificando como ele vai gerar empregos como ele vai atuar naquela naquela área dele como ele vai ser importante para aquela situação na qual ele está propondo geralmente o Business Plan incluirá resumo executivo descrição do negócio análise do mercado muita gente esquece de juntar análise de mercado plano de marketing e venda muita gente esquece de fazer plano de marketing e venda como que você vai atingir o seu público como que você pretende atingir o seu público como que você quer vender o seu produto ou o seu serviço estrutura organizacional e equipe ou seja quem vai estar mandando quem vai estar sendo mandado qual é todo o organograma da empresa funcional organizacional isso precisa estar descrito análise financeira o impacto econômico e social e é muito importante demonstrar a sua capacidade de aplicar este processo para que você seja o gestor dessa estrutura para que você seja o coração dessa estrutura e lembrem uma coisa muita gente me pergunta poxa Daniel mas quanto que eu preciso investir num EB2 investimento é EB5 não é EB2 num EB2 você vai ter que demonstrar sua capacidade intelectual lembra o coração do processo é a sua capacidade intelectual a sua capacidade de gerar capacidades nas outras pessoas de liderar equipes de fazer com que a coisa aconteça de fazer com que o mercado se aqueça de gerar novas rendas novas expansões para um determinado mercado e a gente vai falar um pouco mais disso aqui na sequência todo visto EB com exceção do EB5 tem como objeto principal o indivíduo e não o quanto ele vai investir vamos fazer uma pausa aqui eu vou falar agora para vocês de uma outra questão aqui de um business plan que é muito importante quando a gente fala em interesse nacional lembra uma coisa eu vou falar para vocês sobre a Danazar daqui um pouquinho mais para frente eu vou explicar para vocês a Danazar como ela surgiu e tudo mais eu costumo dizer para os meus alunos que a Danazar eu costumo chamá-la pelo nome da minha ex-sogra porque ela não foi criada para aquilo ela foi criada para uma outra situação ela foi criada em Nova York para atender uns requisitos de contratação onde ela foi chamada de interesse nacional mas na verdade não era nacional então assim foi uma coisa assim ela não foi criada para aquilo igual a minha ex-sogra ela foi criada para ser mãe não para ser sogra então como mãe ela era excelente mãe mas como sogra meu Deus do céu e quando a gente fala na Danazar a gente começa a perceber algumas coisas óbvio que eu estou brincando com relação a minha ex-sogra mas eu gosto de assimilar esses exemplos porque fica fácil para as pessoas lembrarem então quando a gente pega uma situação que ela não foi criada para aquilo mas ela foi adaptada de uma outra situação que foi criada para aquilo e ela foi ajustada ela não tem aquela forma perfeita dela e quando você fala de interesse nacional a gente começa a olhar vários julgados em cima da Danazar e quando a gente olha os julgados em cima da Danazar a gente começa a perceber que muitas vezes a frase interesse micro-regional se repete a gente começa a olhar julgados decisões jurídicas mesmo não em processo administrativo mas em processos de processos mesmo jurídicos mesmo pleitos que muitas vezes alguns casos acabam sendo judicializados para algumas decisões e a gente vê que algumas vezes esse termo acaba sendo repetido até mesmo pela própria imigração ele acaba sendo repetido em vez de usar o termo interesse nacional ele é substituído em alguns pontos por micro-regional e eu concordo com ele eu concordo com esse micro-regional porque eu vou dar um exemplo para vocês já gravei inclusive um vídeo falando sobre isso imagina que você quer montar uma fábrica de gelo na Flórida você é um grande empresário uma grande empresária no Brasil tem empresa há 25 anos fabrica gelo no Brasil vende gelo para quiosques para mercados para postos de gasolina para eventos você vem gelo para todo quanto é lugar sacos de gelo e aí imagina que você quer montar a mesma fábrica aqui nos Estados Unidos você já tem a expertise você tem o tempo você tem as qualificações ganhou vários prêmios fazendo gelo melhor gelo do mundo nem um pinguim consegue arrumar um gelo melhor do que o seu e aí você vem e monta aquilo na Flórida vai vender bastante gelo? óbvio que vai se você montar ali em Orlando você vai vender para o Mickey para a Disney imagina você pegar todos os quiosques da Disney com fornecimento de gelo para aqueles carrinhos de sorvete que ficam vendendo ali você vai vender gelo para caramba vai montar em Miami vai vender para os barcos para as marinas para os mercados poços de gasolina para churrasco de final de semana vai vender muito gelo tá? mas imagina que aí você está ali na Flórida bombando vendendo muito gelo e aí seu marido vira para você e fala assim olha amor eu não aguento mais a Flórida como a gente faz gelo eu gosto de frio eu quero ir para Anchorage no Alasca e aí você pega a sua indústria de gelo e muda para o Alasca seu processo vai ser aprovado? não vai por quê? porque quando a gente fala na análise do interesse nacional ele fala em nacional mas não é nacional ele é micro regional porque se você montar essa fábrica em Orlando por exemplo você vai contratar pessoas vai vender muito gelo vai ter que contratar mais pessoas porque você vai vender mais gelo vai ter que fazer o pessoal de distribuição e tudo mais mas se você montar em Anchorage no Alasca você não vai vender gelo se você pegar uma garrafa d'água e colocar para fora contar até 10 vai sair congelada a garrafa e a sua mão não vai ter como você vender gelo no Alasca então óbvio que o negócio não vai dar certo óbvio que ele não vai se desenvolver e por mais que você tenha os requisitos da Adanazar sobre o interesse nacional onde você tem a qualificação o seu propósito de endeavor vai ser muito legal na estrutura ele é muito bacana mas na hora da aplicação na prática aquela região ela não é favorável para o seu business então se ela não for favorável para o seu business o que vai acontecer? você não vai atingir os interesses nacionais os requisitos os todos os requisitos de interesse nacional então quer dizer o que? o interesse não é razional não é nacional e sim micro regional porque se fosse nacional você poderia montar no Alasca em Porto Rico ou em qualquer lugar do território americano que funcionaria da mesma forma e o julgamento de onde você está colocando mesmo que não expandisse o mercado não fosse interesse para geração de novos empregos ou troca de informação ou educação ou crescimento ali daquela região mesmo que fosse isso irrelevante ele não impactaria na decisão do seu processo mas impacta certo? então vamos continuar aqui outro ponto super importante de um EB2 é o Academic Evaluation óbvio que nós estamos falando aqui na questão do EB2 dentro da categoria que se aplica a quem tem nível superior e acima então avaliação acadêmica geralmente avalia a contribuição acadêmica do candidato como seu currículo suas notas suas publicações pesquisas patentes esse tipo de coisa que foi feito durante o seu tempo educacional o seu tempo acadêmico e aqui vai ser tudo planilhado colocado eventualmente algumas coisas conseguem fazer uma equiparação com grade nos Estados Unidos algumas áreas conseguem inclusive fazer covalidação de diploma depende da área lembrem disso não vai imaginando que todas as áreas você vai poder fazer isso as avaliações acadêmicas frequentemente são realizadas por especialistas no seu ramo de atuação ou seja se você é um economista óbvio que quem vai fazer é alguém dentro da área da economia se você é advogado é óbvio que será um advogado se você for um psicólogo é óbvio que será alguém dentro da mesma área certo? Continuando Expert Opinion Letter essas cartas são frequentemente incluídas como parte de documentação de suporte de um pedido de EB2 da modalidade N e W que são usadas para demonstrar a contribuição significativa do candidato para um avanço no conhecimento realização de atividades interesses nacionais dos Estados Unidos ou seja a Expert Opinion Letter nada mais é do que uma carta um relatório um laudo laudo é a palavra certa feita por um expert que vai dizer olha o José com esse currículo com essas atribuições com essas capacidades com essa experiência ele tem capacidade de atuar dentro dessa 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 área que vai desenvolver e vai atingir os requisitos do interesse nacional cartas como eu expliquei antes para vocês é muito importante nós termos três tipos de cartas ou pelo menos dois tipos de cartas carta de recomendação quem trabalhou lado a lado com você carta de referência quem conhece o seu trabalho mas não necessariamente esteve ombro a ombro com você e cartas convites eu gosto muito de usar carta convite principalmente no EB2 principalmente quando nós estamos falando de interesse nacional por quê? porque nós não estamos fazendo uma job offer mas nós estamos dizendo em algumas cartas de intenção ou algumas cartas convite dizendo olha se o José tivesse uma autorização de trabalho dentro dos Estados Unidos analisando o currículo dele conhecendo o trabalho dele eu já ouvi falar um trabalho dele eu poderia ter interesse em chamá-lo para prestar serviço para a gente isso aqui costuma ser muito legal costuma ser muito bacana também vamos falar agora sobre National Interest Waiver ou Matter of Danazar que é quem regulamenta o National Interest Waiver vamos lá a decisão de Danazar substituiu a decisão de longa data do NYSDOT tá ou seja que vigorava há quase 20 anos então nós tínhamos aqui o NISDOT que é o que todo mundo fala no portuguesado mas é o NYSDOT o que significa o que? New York State Department of Transportation o que que isso tem a ver com o interesse nacional percebem? lembra da história da sogra que eu contei pra vocês? nada então regulamentava os requisitos de dispensa da oferta de trabalho com base nos requisitos de interesse público o NYSDOT estabeleceu originalmente o teste de três vertentes que hoje são as supostas três promes da Danazar que elas mudaram um pouco elas foram reajustadas ali tá para decidir casos de dispensa de interesse público para a contratação de pessoas cuja estrutura básica ainda usada até hoje pela Danazar ou seja a Danazar quando ela começou ela não era Danazar na verdade ela era a regulamentação do NYSDOT que fazia uma menção dos três critérios para dispensa de uma autorização de trabalho ou seja de um procedimento de contratação via departamento de trabalho para o departamento de transporte de Nova York em 27 de dezembro de 2016 o escritório de recursos administrativos AAO do departamento de cidadania e imigração dos Estados Unidos da USIS determinou que as diretrizes do NYSDOT eram ambíguas como a Danazar às vezes costuma ser também e precisavam de uma atualização urgente para que não fossem tão subjetivas na análise do agente continua sendo a Danazar é uma decisão de 2016 que substituiu o padrão NYSDOT para dispensa de oferta de emprego baseado no interesse nacional das petições a decisão trouxe novos requisitos de três partes para julgar as petições o esforço propósito deve ter mérito substancial importância nacional que não é bem assim ela continua sendo ambígua a importância não é nacional a importância é micro regional o estrangeiro deve estar bem posicionado para avançar o esforço propósito perfeito a proposta deve ser benéfica para os Estados Unidos para dispensar uma oferta de emprego obrigatória na aplicação convencional do EB2 e sua certificação laboral junto ao DOH Department of Labor essas duas aqui perfeitas são sensacionais essa primeira aqui ela é totalmente subjetiva e ela foi herdada quase que hipces literis da NYSDOT ou seja a Danazar foi criada para uma coisa mas ela não serve para outra ela continua sendo extremamente vaga extremamente ambígua extremamente subjetiva e que muitas vezes acaba gerando problemas com certeza absoluta precisamos de uma nova regulamentação e precisamos de algo que seja escrito de uma forma muito mais objetiva por isso que eu falei para vocês lá atrás a legislação a regulamentação onde eu desci o site aqui para vocês vocês vão ver que ali do próprio USIS ele traz seis requisitos na Danazar ele traz três Daniel criou uma outra lista que eu passo somente para os meus alunos e para os meus clientes onde eu tenho onze requisitos e na questão da Danazar eu coloco ali seis requisitos ou seja eu mais do que dobrei o que eles pedem mas eu desdobrei em várias possibilidades A, B e C porque ali quando nós temos aqueles critérios eu estou tranquilo e tenho mais segurança em dizer para vocês que o processo tem uma base ou que ele não tem uma base quando a Danazar usa o termo interesse nacional deve ser interpretado como interesse micro regional tá já contei os exemplos aqui para vocês falei da história da fábrica de gelo muitas pessoas muitas pessoas trabalham nas mais diversas áreas muitas vezes colocaram um projeto e não executaram esse projeto que eu já ouvia muita gente perguntar sobre isso né ah mas meu advogado falou que não tem problema eu não fazer o que está no meu business plan ou no meu personal plan tem problema sim se ele falou isso para você ele está sendo antiético ele está sendo absolutamente incorreto você fez uma proposta você deve cumprir essa proposta ou ao menos tentar desenvolver essa proposta para demonstrar boa fé e boa índole se eventualmente você tentou um, dois anos não deu certo pode acontecer junta a documentação de que você tentou junta a documentação de que você se esforçou não deu certo você mudou de área e se algum dia você for questionado seja no seu pedido de cidadania seja na renovação do seu green card você tem a prova de que você agiu de boa fé certo? bom pessoal eu poderia ficar aqui fazendo mais 50 quadros desse daqui quando eu dou aula de pós e de mestrado sobre esse tema esse é o tipo de aula que a gente demora pelo menos 5 dias de 3 horas cada aula para a gente tocar em todos esses assuntos eu estou tentando falar super rápido aqui vocês estão vendo até que eu estou meio ofegante porque eu estou forçando para falar rápido mas eu tentei resumir aqui para vocês para terem pelo menos uma ideia de como funciona de uma forma prática no dia a dia e como isso é aplicado certo? lembrem tem uma dúvida não entendeu como funciona conversa com o seu advogado ele vai saber orientar direitinho vocês grande abraço fiquem com Deus deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse tipo de aula obrigado obrigado